Casa bonita rapaz, olha isso rapaz, nossa, olha essa escada, meu deus que glamour, olha isso, nossa, filma aqui câmera, filma, filma, filma a escada, isso, nossa que glamour, nossa, agora olha isso, olha esse guarda roupa, gente, olha essa bota, nossa, olha isso, nossa tem roupa aqui gente, nesse guarda roupa, nossa, um perfume, ai, que isso, eu vou ter que entrevistar logo, ai, eu não vou aguentar, bom, agora estou aqui com ele que é bandido, milionário, ator, dançarino, galã e um pouco mais, estou aqui com ele, baladeiro, tudo bem baladeiro? Sim, e tu? Bom, você seria até que teve uma boa recepção, alguns vídeos tiveram 200 views. Sim, foi algo muito trabalhoso que a gente teve, só que, recompensou bastante. E a respeito da segunda temporada, quando é que vai começar? Bom, nós temos algumas ideias pra segunda temporada, ela vai começar em breve, nós tentamos fazer um enredo melhor, com uma atuação um pouco melhor, pra finalmente conseguir trazer o que o público quer, sabe, realmente um seriado com tudo que o pessoal que assiste merece. Tem algumas perguntas aqui pro senhor balada, você, baladeiro, pega muita mulher? Lógico, eu tenho uma agenda aqui ó, amanhã tem 10, tu quer ver? Não, 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 obrigado, obrigado. Cara, meu sobrenome é baladeiro, rapaz, isso aí significa saliência, safadeza, entendeu? Ah, entendi, entendi. Essa aqui é do Alemanha, qual a sua opinião a respeito da homossexualidade? Olha, eu não tenho preconceito, pra mim, quem é homofóbico, ou quer liberar e não sabe, ou é outra coisa, rapaz. Assim, eu sou bem resolvido, por isso que eu não tenho nenhum preconceito. Temos uma aqui do Nicolas. Qual foi a sua melhor missão em grupo? Teve uma vez que eu estava no Cargobob, eu e o Vinícius Belo fazendo a missão desejado, aí, de repente, bem na hora que a gente entrega o container, ele explode, velho. Aí, eu não morri, não sei como, eu fui pro hospital e tal, mas eu não morri, eu saí ileso. E foi assim, cara, foi muito insano, vocês precisam ver, cara. Teve uma vez, cara, estava aí o Alemanha numa UES, eu estava num carro atropelando ele pra tentar jogar ele num container. Aí, do nada, aquele filho da mãe, do nada um cara de avião, velho, chegou, bateu em mim, me jogou, matou todo mundo, e eu não sei como eu não morri, e passei a missão. É, agora eu vou fazer algumas perguntas pra você, eu tenho que responder com apenas uma palavra, tá bom? Uma paixão. Mulher. Qual é o seu maior medo? Depilou o furico. Um hobby? Saliência. Um gênero musical. Rock. Fruta que você mais odeia. Abrobra. Mas, não se diz abrobra. Se diz abóbora. Eu sei, eu sei, é uma longa história. Um cantor. Elvis. Um rapper. Fifitão. Você está gostando disso? Não. Posso continuar? Não. Mas eu vou continuar, hein? Você gosta da minha pessoa? Não, cara! Você usou duas palavras. Dane-se, eu não quero mais. Tchau. Calma, calma. Gostaria de falar mais alguma coisa? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma boa entrevista. Quem curtiu o quadro, diga aí que eu irei entrevistar os outros atores participantes do Zereado, Menino Delícia e Orelha Ressecada, tá bom? Tchau.